E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra mais uma reação Vamos assistir ao novo clipe de Katy Perry, dessa vez o vídeo oficial de Smile, a faixa título do novo álbum O lançamento foi um pouco confuso, né? A gente não sabia, primeiro a data de lançamento era 14 Depois mudou pro dia 13, hoje Ah, mas não vai ser no YouTube, vai ser no Facebook Ah, mas vai ser no Facebook, mas depois vai sair no YouTube Enfim, um pouco confuso Mas vamos gravar, tamo gravando Vamos lá, vamos assistir logo, que eu tô ansioso Pelo teaser eu acho que vai ser uma coisa bem legal, bem interessante, bem Katy Começamos com uma torta, e eu tô com vontade É um joguinho? É um joguinho Ok, temos personagens de circo O nível de animação Tá, meu bem Oh, win with love Oh, dá pra fazer um filme, gente Que foda animação Que foda animação Que foda Challenge level Caralho Nossa, me lembrou um pouco de coisas do Tim Burton Oh, que bonitinho É tipo representando a filha dela ali, né? Bom, gente Eu gostei do vídeo Assim, não é bem o que eu esperava Mas a Katy Perry tá surpreendendo muito Dentro das limitações Tipo, uma mulher gravidíssima Numa quarentena Ela tá entregando Muita coisa, né? E esse clipe, acho que ele nem precisava existir Porque já tinha, né? O performance video lá Que é bem fofo E bem produzido até E ela mesmo assim Entregou um clipe oficial pra gente Que tipo de animação você quer, Katy Perry? Ela disse Sim Eu quero Cinema Hollywood Disney Pixar É isso que eu quero Eu quero animação De verdade, meus amores Sem shade Para as outras animações Mas isso aqui é uma animação Que, olha Dá gosto de ver Muito linda Muito bem feita Quase dá a impressão Que é um trailer De um filme Com essa personagem Foi a sensação Que eu tive assistindo A música ainda não É a minha favorita Eu ainda não acho Uma boa escolha De single Mas eu não tô aqui Pra ficar reclamando O clipe Eu gostei Da ideia Do videogame Aquele começo Que mostra Aquele canto Com a cadeira branca E tal Eu queria aquele canto Pra mim, gente Parece tão confortável E rico Achei fofo Achei que podia Ter explorado Quando ela Escolheu a personagem E virou a personagem Eu achei que ela Ia brincar com isso Com as outras personagens E virar As outras personagens Também ali Enquanto joga Não rolou Mas tudo bem No mais Ela tá linda E a animação É next level É tipo Fodíssimo Passou rapidinho Nem vi passar E eu fiquei mais assim Tipo Durante o vídeo Sem falar nada Praticamente Porque eu fiquei Muito encantado Com a animação Eu adoro animações Tipo Filmes de animação Já quero um filme Dessa personagem Da Kate Eu acho que ela Pude investir nisso Porque ficou muito lindo Bom, então é isso, gente Eu gostei Eu quero saber O que vocês acharam Do clipe de Smile Não acho ainda Que é o melhor da era Porque Never Really Over É muito bom E gente Provavelmente O próximo vídeo Que eu fizer Vai ser O próximo vídeo Que eu fizer Sobre a Kate Vai ser A reação Do álbum Meus amores Então Que venha O Smile Que venha O Smile Bom Me contem aí Nos comentários O que vocês acharam Do clipe Se vocês curtiram O meu vídeo Deixa aquele joinha Curte, comenta, compartilha Se inscreve aqui no canal Pra gente trocar bastante Sobre música pop E eu vou ficando por aqui Que eu vou gravar agora A reação do clipe Da Dua Lipa Com Madonna MCL Antes que eu tô Tô ansioso Então Um beijo pra você Que ficou aqui Até o fim do vídeo Comigo E até o próximo Fui